Olá, hoje é quarta-feira, 15 de julho de 2020, continuamos com o nosso projeto Só a Poesia Nos Salvará. Em continuidade à leitura de poemas africanos, escolhi hoje para ler para vocês a poeta Manuela Margarido, que nasceu em 11 de setembro de 1925 na Roça Olímpia, na ilha de Príncipe, do arquipélago São Tomé e Príncipe, e então colônia portuguesa. Ela faleceu em Lisboa, em 10 de março de 2007. A sua mãe era professora mestiça, filha de angolano e indiano, descendente da família Muniz de Goa, e seu pai era Davi Guedes de Carvalho, era juiz, membro de uma família do Porto, Pinto de Carvalho, de origem judia. Manuela Margarido cedo abraçou a causa do combate anticolonialista e que, a partir dos anos 50, se firmou na África na busca da independência do julgo colonial. Em 1953, ela levantou sua voz contra o massacre de Batepá, perpetrado pela terrível, terrível repressão colonial portuguesa. Com a sua poesia, ela denunciou a opressão e a repressão colonialista e a miséria com que viviam os São Tomé Nenses nas roças de café e cacau. Ela se exilou em Paris, onde ela estudou cinema e ciências religiosas na Sorbonne. Depois da independência, ela foi embaixadora de São Tomé e Príncipe em Bruxelas e representando seu país em várias organizações mundiais. Eu lerei dois poemas pra vocês, de Manuela Margarido. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. O primeiro se chama Vós que ocupais a nossa terra. É preciso não perder de vista as crianças que brincam. A cobra preta passeia fardada à porta de nossas casas. Derrubam as árvores frutapão para que passemos fome e vigiam as estradas crescendo a fuga do cacau. A tragédia, já a conhecemos, a cubata incendiada, o telhado de andala flamejando e o cheiro de fumo misturando-se ao cheiro do andu e ao cheiro da morte. Nós nos conhecemos e sabemos, tomamos chá de gabão, arrancamos a casca do cajueiro e vós, apenas desbotadas máscaras do homem, apenas esvaziados fantasmas do homem, vós que ocupais a nossa terra. O segundo poema se chama Alto como o Silêncio. A ilha te fala de rosas bravias com pétalas de abandono e medo. No fundo da sombra, bebendo por conchas de vermelha espuma, que mundos de gentes por entre cortinas espessas de dor. Oh, a tarde clara deste fim de inverno, só com horas azuis no fundo do casulo, e agora a ilha, a ilha bravia das rosas e da grande baba negra imortal das cobras. Vou ler mais um poema que se chama Serviçais. O aroma dos mamoeiros, desde a grota. Os moleques sonham com as zumbis nas lajes do secador. Lenta a narrativa dos serviçais sentados. No limiar da esperança, é pelanca negra a derrubar paliçadas e fronteiras. Palanca a devorar a distância, a regressar a Angola, aos mochitos do sul. É chuva grossa, empabando os campos de cabo verde, a germinar o milho da certeza. Trazem, na pele tatuada, a hierarquia das relíquias, alimentando-se de um sangue desprezado que elege os magistrados da morte. Amanhã, os clamores da resta acordarão as longas avenidas. De braços viris e a terra do sul será de novo funda e fresca. E será de novo, sabe, as terras secas de cabo verde. Livre, enfim, dos homens e a terra dos homens. Só a poesia nos salvará. Até amanhã.